E aí gente, aqui quem fala, eu quero assistir um experimento de vídeo bom assistir aqui com mais vídeo Bom, hoje a gente vai ver um... um Make Racket Tente Não Rir É, seria um Tente Não Rir no Youtube Eu não sei o que é, não importa o que é, ponto Eu só sei que eu vou assistir, eu vou tentar não rir E vocês já estão vendo que pela capa aí não deve ser assim, né? E eu sou um bicho que, tipo assim, rir muito fácil Então, né? Vamos se preparar pra nos fazer Pegar aqui um E já era só isso mesmo que eu queria falar Então, bora começar isso Ok, muito bom Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que merda de grito Que ele tá dando aí Se você está contente Dá um sorriso Se você está contente Dá um sorriso Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Dá um sorriso Não Não, cara Cara Você não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso Só o fato dele já andar Já dá uma agonia Não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso, né? Ops, ops, ops One, two, one, two Ops Mano, pior é isso Porque, tipo, termina um, já vem outro Aí, você tá com aquele risco trancado Não vou rir, não vou Aí, nossa, dá muita merda Dá muita merda Ele vai batendo o vídeo Ele vai batendo o vídeo Mentira Pachorro burro E o outro ali peça atenção Mais do que tudo na vida, né Luka, vem Vem aqui Luka, você está assistindo a TV? Vem aqui Vem aqui Luka, vem Vem aqui Vem aqui Mano, esse cachorro é genial Sem zoeira Quando ele der descarga depois Aí, pica na vida lá Ele vai Só olha as patas, mano Olha as patas dos dois Uma é gigante Eu vou parar isso aqui Mãe, é sério Se dá Tanta raiva Ficar olhando para o espelho Eu vou fazer isso com o meu cachorro também É sério Meu cachorro está aqui Vem Vem aqui Aqui, ó Olha o espelho Olha o espelho Ali, ó Ali, ó Isso Olha mais Olha mais Mas não dá raiva isso Por que os cachorros ficam Putazes da vida Eu não sei É a vida, né Gente Continua Ah, nossa vida Pô, internet Você tinha que fazer isso comigo Bem na minha gravação Bom, galera O vídeo já chegou ao final Como vocês podem ver E bom Eu vou estar censurando a minha cara Porque sim Com a minha própria cara Exatamente Porque fica parecendo um círculo Não sei por que Bom, galera Esse é o final desse vídeo Eu estou rodando a cadeira Não sei por que Mas também não importa Pronto Minha vida Agora Agora fica tudo muito melhor Então Esse vai ser o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Foi muito difícil Ficar sem rito Eu colaboro com você Para se inscrever E dar o like Porque pelo amor de Deus Você fica assim É muito difícil Eu não estou zoando É muito difícil Que bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu like Fui Fui Fui